Pessoal, hoje é um grande dia para a Vila Soma. Nós estamos iniciando as obras de ligação de água e esgoto. São mais de 30 milhões de reais investidos para o saneamento básico e trazer qualidade de vida para a população. E o nosso grande padrinho político, liderança especial, que faz o intermédio para o governo Lula e Brasília, e sempre acompanhando a Vila Soma, está aqui com a gente, o nosso deputado federal, Zaratini, nesse dia tão importante, ao lado do nosso coordenador Edinho. Não é isso, Zara? É isso aí, William. Parabéns para você. Parabéns, Edinho. Vocês que tanto lutaram aqui para conquistar essa terra, para transformar isso aqui num bairro. Esse é um outro passo importante. Nós já tínhamos conseguido a energia elétrica, agora é a água e o esgoto. E o próximo passo, conseguir o asfalto para toda a Vila Soma. É importantíssimo isso. Estamos aguardando a Prefeitura cadastrar o projeto lá no Ministério das Cidades, em Brasília. E o presidente Lula já garantiu que, assim que estiver cadastrado, nós vamos botar em ação a liberação de recursos para asfaltar toda a Vila Soma e, de fato, aqui ficar um bairro decente para o povo morar. Não é isso, Edinho? Isso mesmo, deputado. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer aí a companheira que o senhor vem aqui, desde o começo, junto com as famílias do Vila Soma. Agradecer ao vereador William, que desde o começo também está aqui ajudando a nossa comunidade.